Senta aqui neste banco, pertinho de mim Vamos conversar, será que você tem coragem De olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Perdi pra você não matar e nem para roubar Roubou e matou Perdi pra você agasalhar A quem tinha frio e você não agasalhou Perdi para não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu, você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os infernos Armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo, você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar os seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você quem causou essa guerra Destruiu a terra e os seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde e profano É um grão de areia De frente ao oceano Seu ouro falo alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei também ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus O Filho de Deus Você é um monstro Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus 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 O Filho de Deus